Olá, boa noite. Em três meses, sete crianças foram vítimas de bala perdida na Grande Vitória. Na noite de ontem, uma menina de nove anos foi atingida na perna após a polícia ser recebida a tiros no bairro Bonfim, Vitória. Em menos de um ano, foram 60 confrontos entre policiais e bandidos somente na região do bairro da Penha. A equipe da TV Tribuna conversou com a mãe da criança logo que ela soube que a perna da filha corre risco de ficar atrofiada, não crescer mais. Eles falaram que a bala ficou alojada no feno dela e rachou e corre o risco da perna dela não crescer, não ter desenvolvimento ou crescer torta na perna dela. A menina de nove anos foi baleada durante um confronto entre policiais do Batalhão de Missões Especiais e criminosos armados, na noite desta quarta-feira, no bairro Bonfim, aqui em Vitória. O subcomandante do BME explicou que os PMs foram surpreendidos na região conhecida como Escadaria dos Trabalhadores. Rotineiramente, diuturnamente, realiza patrulhamento em várias áreas. E ontem, pelo planejamento, estávamos fazendo apoio à região do primeiro batalhão, na região do bairro da Penha e bairros adjacentes. E o objetivo deles era ir mais adiante lá na região de elevados. Após passar por essa criança, alguns metros à frente, criminosos tentaram contra a vida dos policiais, efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais. Os policiais responderam a essa tentativa de homicídio por parte dos criminosos, efetuando disparos na direção dos criminosos. A criança estaria brincando na hora dos tiros. Chegou a falar com os policiais. A mãe acredita que o disparo veio da polícia. Foi da polícia porque não tinha traficante nenhum na rua, só tinha policial. E ela conversou com os policiais. E assim que ela virou as costas para poder subir na minha casa, eles pegaram e atiraram. A PM afirma que, a princípio, tudo leva a crer que o disparo que atingiu a criança veio dos criminosos. A criança que foi atingida estava à retaguarda dos policiais. Estava na linha de tiro dos criminosos que estavam atirando contra os policiais. E não o contrário. Nós temos convicção que o disparo que atingiu a criança não foi realizado pelos policiais. Hoje à tarde, nossa equipe conseguiu falar com a mãe da criança por telefone. Ela disse que a menina está bem, continua internada, mas ainda não existe previsão de alta. É aquela situação que você viu no início da matéria. Acabou que o tiro atingiu o femo, que é um osso muito importante para o desenvolvimento. E esse osso está trincado. A equipe médica ainda não sabe se vai ou não fazer algum procedimento cirúrgico. Inclusive, para retirar a bala que está alojada no corpo da garota. As armas usadas pelos policiais durante o confronto já foram recolhidas. Procedimento para casos em que há feridos nessas ocorrências. Só na região do bairro da Penha e arredores, mais de 60 confrontos entre PMs e criminosos já foram registrados. Só este ano. Normalmente, quando nós temos uma ocorrência de enfrentamento com disparo de arma de fogo, independente de você ter a identificação de onde veio esse disparo, Para nós policiais, já é costume, já é praxe recolher essas armas e colocá-las à disposição da apuração que vai ser feita via corrigidoria ou pela própria justiça. O que nós entendemos é que nessa dinâmica, o nosso trabalho policial, ele buscou o tempo todo garantir tranquilidade e segurança àquela comunidade. Infelizmente, mais uma vez, nós somos vítimas de ataques de criminosos. Enquanto isso, a mãe da menina está assustada, mas quer que o caso seja esclarecido. Olha, eu quero justiça, né, pra minha filha. E eu quero só que seja feita justiça. Um homem de 29 anos foi preso, acusado de abusar sexualmente da própria irmã de 12 anos. O crime era cometido há dois anos e só foi descoberto porque a menina comentou com colegas na escola. O acusado do estupro é irmão da vítima, uma estudante de apenas 12 anos. Ele foi levado para o presídio. A menina era abusada desde os 10 anos, quando foi obrigada a morar com o irmão, já que havia sido abandonada pela mãe e o pai estava morto. A ato sexual mesmo, mostava vídeos com pornografia pra ela. Inclusive, o irmão dela tinha poder da chave do quarto dela. E aí ela não tinha privacidade pra se trocar, porque ele ficava observando. Não tinha privacidade pra tomar banho, porque ele ficava observando. Os supostos abusos já acontecem há uns dois anos, né, segundo o relato. A descoberta dos crimes aconteceu na escola. Aluna do sétimo ano, ela desabafou para coleguinhas. E aí as amigas encorajaram ela a contar pra uma professora. A professora ouviu o relato do adolescente e em seguida comunicou à escola que fez esse reporte pra gente. Imediatamente nós nos dirigimos até a escola, trouxemos a menina até o conselho pra ficar um atendimento mais individualizado. As conselheiras trouxeram a menina aqui pro plantão da mulher. Foi aí que começou uma caçada pelo estuprador. Assim que chegamos lá, a delegada já prontamente saiu em busca do suspeito, no endereço do trabalho dele. E nós realizamos procedimentos de praxe com a adolescente. A polícia conseguiu encontrar o irmão da estudante no local de trabalho. Já a menina foi levada para o atendimento médico para casos de estupro e depois abrigada. Em média, 10% somente dos casos de estupro com criança e adolescente chegam à mão da autoridade competente. Então a gente pede encarecidamente para qualquer mínimo sinal que denuncie, que venha ao Conselho Tutelar, que denuncie ao 181, que denuncie ao 190, pra que a gente possa tomar ciência e dar um fim igual a gente conseguiu ontem, graças a Deus, cessar o sofrimento de uma adolescente hoje, mas que começou desde os 12 anos. E que esse homem pague, né, pelo que ele fez. Olha, os nomes dos envolvidos e da escola não estão sendo divulgados pra preservar a criança. Está no presídio um homem que tentou invadir uma unidade da PM usando, sabe o que, gente? Uma motosserra. Isso aconteceu em Brejetuba. É inacreditável esse caso. E tem imagens, viu? Repórter Vitor Zucolotti tá aqui ao vivo pra trazer esses detalhes pra gente. Surreal essa história, né, Vitor? Isabela, boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha o TN2. Pois é, você imagina, olha aí a cena. Você de casa, esse homem pega a motosserra, raspa ela no chão e na sequência já usa o objeto nessa motosserra e acaba quebrando a porta de vidro do DPM, né, do Departamento de Polícia Militar, perdão, de Brejetuba, na região serrana do Espírito Santo. Mas, afinal de contas, por quê? Qual o motivo? Ele alegou que é porque a motocicleta dele foi apreendida por policiais militares. Aí ele se viu no direito de ficar com raiva e de agir dessa forma, mas, segundo informações também, assim que ele foi detido, também apresentava sinais de embriaguez. Muita gente deve estar se perguntando o que aconteceu, a polícia estava nesse destacamento? Não, não havia policiais ali naquele momento, eles estavam fazendo patrulhamento na região. Assim que esse homem faz, comete esse ato, ele sai tranquilamente. Mas aí os moradores entraram em contato com a Polícia Militar, mas antes da PM chegar, os próprios moradores imobilizaram o homem, chegaram a agredi-lo também durante essa situação, ele até falava, segundo os moradores, que queria também colocar fogo nas viaturas. A polícia chega, então, mas aí ele tenta ainda se desvencilhar, ele, no caso, ele desobedece a ação da Polícia Militar, acaba se machucando também, mas depois ele foi preso, na realidade, foi encaminhado para a delegacia e autuado em flagrante por dano ao patrimônio público e também por desobediência à ação da polícia. Mas foi preso, né? Você imagina, Isabela, prendeu a motocicleta dele, ficou com raiva, né? Parece que já tinha bebido também, segundo informações da PM e também dos moradores, e agiu dessa forma, imagem impressionante. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor. Realmente o cara bebeu, perdeu completamente o juízo e promoveu essa cena de tamanho audácea, né? Ainda bem que ninguém saiu ferido. Obrigada, viu, pelas informações. Olha, gente, três pessoas ficaram feridas em um grave acidente na BR-101 em Linhares. O carro teria invadido a contramão, atingido a carreta. Esse acidente foi no começo da tarde. Um casal que estava no carro ficou preso às ferragens, os dois foram resgatados pelos bombeiros, o condutor teve ferimentos no tórax e a mulher ficou com escoriações pelo corpo. Já o caminhoneiro acabou se ferindo ao descer da carreta para tentar ajudar o casal. Os três foram socorridos e levados para o hospital da cidade. Um esquema de importação de remédios falsificados está sendo investigado pela Polícia Federal. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Vila Velha. Verificou-se ao longo da investigação que existiam quatro principais núcleos. O núcleo dos fornecedores, que inicialmente se constituiu com estudantes de medicina do Brasil, residentes do Paraguai, e que contactavam farmácias e outros distribuidores no país vizinho para que vendessem medicamentos que eram trazidos até Campo Grande e Cuiabá, pelo núcleo dos transportadores. E havia também o núcleo dos intermediadores, que promovia o comércio varejista desses medicamentos em todo o território nacional. Havia ainda o núcleo dos compradores, que eram pessoas que compravam em larga escala para a posterior pulverização desses medicamentos para hospitais e instituições de saúde. Ao longo da investigação, se descobriu que esses medicamentos chegaram em pelo menos 65 municípios para mais de 100 instituições de saúde em 16 estados diferentes da federação. Que perigo, hein? Remédio falso, gente. Olha, foi preso um empresário que aplicava o golpe da falsa carta de crédito. Ele conseguiu embolsar, sabe quanto? Meio milhão de reais na venda de carros usados. O empresário de 29 anos foi preso durante a inauguração de uma loja na Praia da Costa, em Vila Velha. Ele chegava a capturar imagens de carros na internet e anunciava como se fosse o dono, oferecendo ainda cartas de crédito. Ele vendia cartas contempladas. Olha, vendo aqui uma carta contemplada, você dá uma entrada de tanto e fica com esse veículo. Então a vítima ia até o seu estabelecimento, era um estabelecimento bonito, uma sala boa, e acreditava que o negócio era sério. Com o tempo, o cliente via que se tratava de um golpe. Como que eles atuavam? Muitas vezes eles falavam que estavam fazendo um financiamento pela própria empresa, quando na realidade isso não existia, eles só queriam, era a entrada, o crédito nunca vinha. Outras vezes mencionavam, isso é um consórcio e nós temos uma carta de crédito contemplada. Então o cliente dava aquela entrada. O que que eles faziam? Eles faziam dois contratos. Uma via era aquilo que o cliente realmente ajustou. Já a outra via era uma contratação de consórcio. Ele dava um prazo de sete dias, nada do carro, nada do crédito. Eles iam então procrastinando, procrastinando, passava 30, 60 dias, por óbvio o cliente desistia da compra. E acabava ficando sem o valor da entrada, sem o crédito, sem nada. A polícia acredita que pelo menos 30 pessoas acabaram caindo nesse golpe e com isso o empresário acabou embolsando cerca de meio milhão de reais. Ele é dono de três empresas que eram utilizadas nas práticas desses golpes. O homem na delegacia, que foi autuado por estelionato, negou o crime. Ele não quis falar, a única coisa que ele disse é que isso foi os funcionários que fizeram sem ele saber. Porém, essa versão não prospera. Primeiro porque havia uma alta rotatividade de funcionário nesse decorrer de um ano. Segundo, os valores viram para sua conta, ele era o grande beneficiário. Diante de um golpe como esse, todo cuidado é pouco. Desconfie de tantas ofertas, de cartas de crédito por aí. Se você vê uma empresa que fica vendendo a rodo várias cartas de crédito contemplado, desconfie que isto é um golpe. Então, todo cuidado é pouco. Outra coisa, não fique depositando a entrada em contas de empresas intermediárias ou conta de pessoa física ou também em conta do funcionário que está lá. Olha, o empresário foi autuado por estelionato e os funcionários agora também estão sendo investigados. Um bandido do Rio de Janeiro procurado por roubo foi preso no norte do estado. Giovanni Maciel Silva, de 37 anos, vulgo carioca, tinha mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio de Janeiro por roubo e estava em Linhares. Em outra casa, a polícia apreendeu duas armas de fogo, um revólver calibre .38 municiado e uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22, também com munição. Dois homens, um de 43 anos e outro de 41, foram presos em flagrante. Essas operações aconteceram no distrito de Guache e Pontal do Ouro, que ficam em Linhares. Procurados os suspeitos de matar uma mulher na frente da filha de 2 anos de idade na Serra, o que você confere no Retorno do TN2. Esta mulher que aparece aqui no LED, ela foi assassinada na frente da filha de apenas 2 anos de idade. Esse crime bárbaro aconteceu na Serra. Thaís Pereira Polinário, 25 anos, foi assassinada dentro da própria casa. O crime aconteceu no bairro de Jardim Bela Vista, na Serra. De acordo com testemunhas, o assassino, ao chegar aqui, teria arrombado o cadeado da porta da casa da vítima. Essa porta de entrada é também a de saída. Thaís ficou encurralada lá dentro, no quarto, quando acabou sendo alcançada e atingida pelo assassino. Foram quatro tiros, um no queixo, o outro no peito, na barriga e no tórax. Ela, de acordo com a polícia, a informação que tem por aqui, também de algumas testemunhas, e estaria, no momento, amamentando a filha de pouco mais de um ano, quando foi morta. Dentro da casa estaria ainda a sobrinha de Thaís, de 9 anos, que também teria presenciado o crime e saído desesperada, pedindo ajuda na rua. Surge, então, uma nova versão para a presença da filha de Thaís, de 2 anos, junto ao corpo. A de que a vítima teria usado a própria filha como escudo, para não ser morta. E a outra é que, depois de morta, a criança teria abraçado a mãe, sendo retirada de cima do corpo por um vizinho, que chegou logo depois do fato ter acontecido. A causa do crime ainda vai ser investigada. Uma das hipóteses teria o tráfico de drogas como pano de fundo. Agora, o assassinato dela será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Em Vitória, uma criança presenciou outro crime. A mulher esfaqueou o marido na frente durante uma briga entre o casal. Na varanda da casa pequena ficou um rastro de sangue. Na entrada, vasos de planta foram derrubados. O cenário é de uma briga entre marido e mulher, que resultou num homem esfaqueado. O casal estava em casa com uma bebê que é filha da mulher. Por volta de nove horas da noite, eles começaram uma discussão. O homem teria ameaçado a mulher com medo. Ela foi até a cozinha e pegou uma faca. Rapidamente, ela se aproximou do marido e desferiu um golpe no peito dele. Vizinhos que ouviam aí toda essa confusão acabaram chamando a ambulância do SAMU. Quando ela chegou aqui, quando os paramédicos chegaram, o homem saiu de dentro de casa, ferido. Ele veio caminhando, mas não suportou e acabou caindo aqui na rua. O rapaz recebeu os primeiros atendimentos ainda no asfalto. A mulher foi encontrada em estado de choque, caída do chão da sala com a filha no colo, toda suja de sangue. Mas a bebê nada sofreu. Marido e mulher foram socorridos para um hospital em Vitória. Depois de receber atendimento médico, a mulher foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vitória. Segundo familiares do homem ferido, o casal vivia em conflito, sempre com o histórico de idas e vindas. A gente fala, né, aí daqui a pouco eles vão para casa, depois volta tudo de novo. A preocupação da gente fica pior porque tem uma criança no meio. Eles estão um dia brigados, outro dia já está bem. E foi isso que aconteceu, viu? O casal prestou depoimento na delegacia e foi liberado. A seguir, motoboy alvo de bandidos em Vila Velha. Os detalhes em instantes. Um motoboy ficou no prejuízo ao ser assaltado em Itaparica. Os bandidos descem desse Fiat Uno, na contramão, abortam com violência a vítima que está na garupa da moto. Ele estava estacionado e foi obrigado a descer, entregar até o capacete e a carteira. O criminoso que está no volante do carro foge e os dois que tomam a moto vão pelo mesmo caminho. O veículo era usado para fazer entregas de comidas. Segundo a vítima, era a única forma de trabalho dele e a esposa, inclusive, está grávida. A placa da moto é MSC 6H28. Então, se você tiver alguma informação sobre o veículo, liga para a polícia no Disque Denúncia 181. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Uma boa noite. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí